Fala seus raízes, começando mais um vídeo top no canal E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos fazer, mano, umas mini pipa aqui no canal, certo, rapaziada? Eu, o Anderson e o Marquinhos vamos fazer três mini pipa, certo? A gente nunca trouxe mini pipa aqui no canal, certo, rapaziada? E hoje a gente vai trazer, mano Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, mano Já peço que você clique no like aí, bora bater uma meta de mil likes no vídeo, tá bom? Deixa o comentário, rapaziada, pra tá fortalecendo nós E vamos que vamos, já se inscreveu, deixou o comentário, deixou o like Bora que bora Eu vou fazer um latão, troca, vou fazer um mini latão Tá tudo aqui antes? Latão Mini latão também? E tu, mano, aqui? Tô fazendo uma raia Raiazinha? Vou fazer um latão e uma raia, porque é ligeiro aqui mesmo, tem aqui É, então faça duas Ó, quando a senhora tá fazendo aqui as pedazinhas dele, ó Mini latãozinho, certo? Talvez seja no máximo um palmo, ó, os pipinhos Então eu vou botar mais raiazinha aqui Pra fazer o que, Marquinhos? Uma raia? Isso aí tá parecendo mais uma velozita, sei lá, Marquinhos Sei lá, que já é o que eu preciso, não vou cortar direito, não Rapaziada, então vai acompanhando Mano, vai clicando muito no like, beleza? Assiste o vídeo até o final, tá bom? Porque a gente vai colocar no alto e fazer o teste, mano Se vai subir ou não vai, beleza? Então vamos aqui, vamos, já vou ali, mano Os caras tão preparando aqui a seda deles E eu já vou preparar a minha armação, certo? Ei, calma pra mim, viu? Não, você vai querer fazer o seu Vai arrumar a minha Você, cada um vai fazer o seu aqui Hoje cada um vai fazer o seu, certo, rapaziada? Então vamos aqui, vamos, já vou ali fora Vou precisar do estilete, ó Olha lá, rapaz Eu não sei se ela acabou Não tem uma roupa de estilete não, né? Tem, não, olha pra você Pode ficar com a tesourinha, pô Tesourinha também é boa Tem uns estiletes por aí, velho Aqui, ó, a tesourinha aqui é boa Só pra devagarzinho ela corre Certo? Então vamos aqui, vamos Vou pegar aquela linha aqui da armação Vou esperar pra vocês lá fora, viu? Vou lá pra fora ali Vou preparar a minha armação do meu latão Mini latão Deixa eu ver, cara aí Então vamos que vamos, rapaziada Vai acompanhando aí Porque a gente vai ali Vou procurar algumas vareitinhas ali Pra gente tá fazendo nossos pipas, rapaziada Rapaziada, ó Tem um bambuzinho aqui, mano Vou fazer de bambu, troca Vou cortar aqui, ó Vou fazer um cortezinho aqui Pra tirar mais ou menos A medida da vareta, né? Que a gente vai usar Tem que ser com as costas Tá ligado? Ainda bem esse tiro ali, cara, né? Tá bom? Três Vou fazer mais duas varetinhas aqui, mano Vai que uma estraga, né? Troca Quatro Vou fazer mais duas aqui Acho que eu vou pegar uma E vou cortar ela Cinco, seis, rapaziada Dez-seis varetinhas, tá bom? Agora eu vou preparar aqui, mano Afinar bem afinadinho E você vai ocupar ela no time-lapse Aí, rapaziada Vou fazer aqui a arrumação do meu pipi, mano Meu latãozinho, certo? Enquanto isso, os caras já estão Preparando um dele ali, ó O Marlin O Anderson tá fazendo um dele Vou preparar minha armação aqui Daqui a pouco vou filmar os caras Fazendo as deles, troca Vou fazer o meu de um pau, meu tapinha Fala aqui em cima É, mas tá cheio É, fora de um lado e fora do outro Aí, minha troca Eu gosto Tem que ser que nem uma pipa grande, troca A medição certinha Vai fazer o que? Uma raia, Marlin? Tá fazendo raia, né? Não Vou fazer a minha comandara Tem que fazer a minha Deirinha É, eu vou fazer aqui, ó Sim Você quer? É, até desconto, ó Olha aí Olha aí Eu já comi Mini latão Deirinha? Deirinha? Pode ser que você tenha isso aqui, não, David? É do que eu gosto Tem um latãozinho Olha aí, rapaziada, ó Pra ser pequenininho, não tem mais E aí, rapaziada, ó Já fiz o meu mini latãozinho Agora você tá fazendo dele lá, ó Mostra teu, Ian Aí vai ter um pipi Vai ser latão, não, né? É Ele tá fazendo dele também E, rapaziada, eu vou usar, mano Se ele tá cedo aqui, ó Cavaleiro do Zodíaco Vou colocar o Cavaleiro do Zodíaco aqui, ó Latão do Cavaleiro do Zodíaco, rapaziada Certo? Então vai acompanhando aí Porque eu vou tirar cedo aqui e prova Pra gente tá fazendo nosso corte, rapaziada Ela é remendada, né, David? Ela vem assim, ó Eu vou separar ela bem aqui assim Com a tesoura E guarda a outra Aqui, ó Ela é 40 por 40 Opa, raia Só não conta pra ela raia Bota ali, mano Porra, ali Dele assim Não, mas não O que? É Calma, mano Bota lá também Valeu, meu parceiro A gente pega só esse bicho do meio aí, ó Vou pegar só o principal aqui, ó O personagem principal do Cavaleiro do Zodíaco, né, Matrão? Aqui, ó Entupiu aqui, Andra, cola Ah, eu sabia que não vai sair do chão Não vou desistir Fazer uma rainha Aquela toda concentração Pra botar a rapa Bora, meu filho Terminei de fazer a tua Vai, tropa Se não prestar, eu te dou, é Colante de leves Marquinhos O que a gente tá fazendo, Marquinhos? Ele não tá fazendo mais não, Alder Aí tá grossa, louco Aí, ó Aí não vai voar não, velho É que é fininha demais Aí, tropa Tá arrojada de carro Olha, que o macacinho ferrado é mais grande Eu fiz estilo lá, tomei, tá ligado? Como eu falei que eu queria fazer a miséria É Eu não fiz, ó Vamos ver se eu faço Porque eu tô cheio de páscoa Não falei, mas eu morro aqui, já, já Rapaziada, agora a gente vai fazer o corte da seda aqui E vocês vão acompanhar no time-lapse Tá bom? Então, vamos que vamos, tropa E os caras são cheios de onda, rapaziada Tô fazendo aqui a rabiolinha Tá secando já aqui, ó É o nosso Mini latão Mini latão do cavaleiro do zodíaco Certo? Deixa eu secar aqui, ó Capa do vídeo É, capa do vídeo, ó Eu tô fazendo a rabiolinha aqui, tropa Eu tô fazendo a setinha Não é na tesoura, não Com 5 centímetros eu tô fazendo a setinha 5 centímetros a setinha aqui Eu vou preparar o estirante dele E preparar o rabo, já Cadê o antes? Cadê o antes? Cadê o teu antes? Ele tá fazendo ela Eu dei a mim pro Marquinhos Porque o Marquinhos tá sem fazer E eu tô fazendo a rainha Olha lá o que é que ele que tem Ele tá secando ali Eu fazia dando a rainha Ai, 40, 40 Ah, cara Cadê a filha? Cadê a filha de rapaziada? Tá bom, aqui, ó Cadê a filha de rapaziada? Aí, rapaziada Eu tô terminando de fazer aqui, mano A rabiolinha Tô botando aqui as últimas fitinhas Essa aqui é a última, ó Aí A rabiolinha, eu acho que tem o quê? 1 metro e meio, rapaziada A rabiola Aí, ó A gente vai preparar o estirantezinho Certo? Da nossa pipinha latão Ó Acho que eu vou colocar a rebregaçãozinha nele E botar, isso é melhor Então vai acompanhando aí, troca Tô fazendo com lindonésia, mano Que é a mais fina que nós temos 0,22 Entendeu, família? Eu não quero Ficou bom Ficou bom? Ficou bom, já? 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 Tentou nem fazer Já? É o do mar que entrou Eu que fiz, tá? Armação Não Não, não vai para sempre Se eu tivesse feito as dâneas Eu não vai para mim 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 Briga em Porque o carro está ótimo Então não está Não vai para mim É lindo que tu pegou, né? Pode ser aqui, não pode? Onde? Pode ir aqui Pode ser direto embaixo Mas pode ser Oi Vai para onde? Fui é tudo Não vai querer correr Ficou bom Ela falou assim Meu milho, você vai ficar com você Estrompe Não vai fazer não Vai cabra Ficou bom Ficou bom Não foi afinal Uhum Valeu, duílio dois Aí, rapaziada Eu fui afiar Agora vamos rastar a rabiolinha Minha rabiola, Marcos Sai de cima Foi lá onde, não? Aí, vem Está dormindo Aí, rapaziada Terminei, moleque Terminou não Está nem melhor não Porque falta fazer a envergaçãozinha nela aqui A minha precisa de envergação Vamos fazer a envergação Pega a envergação A envergação Aí, pronto Aí, pronto Pega lá Pega lá Pega lá A rabiolinha Pá De leves Fazer a envergação A envergação É bom um pouquinho, né? Sempre é bom um pouquinho Senão ela pode E você fazer? Eu te dou um beijo aqui Faz não Não, não é? Não, não é, rapaziada Não Aí, olha O meu está feito para cheiro M, M Fazer a envergação Fazer a envergação Para parar Não, não é? É, eu te dou Eu vou tocar aqui Eu vou tocar aqui Eu vou tocar aqui Eu vou tocar aqui É, eu vou pegar mais de novo E eu vou pegar mais de novo E eu vou pegar mais de novo Nem gravar um tapo Só um pouquinho Só um pouquinho Tá bom Vai, já Vou tocar aqui Eu vou subir, ó Pode dar um beijo Terminei, troca Vou dar uma carimbadinha aqui, troca Ei, agora, ó Se tiver o carinho De uma caixeira De uma caixeira De uma caixeira Nem, se tiver a peça Terminou Aí, rapaziada, ó Terminei de fazer, mano O latãozinho Do cavaleiro do zodíaco Ó a rabiolinha Terminou, Marquinha? Terminou antes? Terminou Acabou Ó, o outro fez uma raiozinha Bate palmozinha, hein Essa pipa aí Foi a que deu com Marquinha Essa aqui foi a outra que fez Mas ele deu com Marquinha Marquinha está lá no banheiro Mas ele estava atrasada, hein Ó Aquele piquezinho A violinha Daqui a pouco a gente vai fazer o teste Então vai acompanhar aí, rapaziada Já clicou no like, mano? Então clica no like aí E vai se inscrevendo no canal, rapaziada Porque, mano, tá bom? Vai ter réu com os mini pipinha, hein E é ligeiro, hein Tá bom Que vamo, troca É, rapaziada Vamos fazer o testezinho, ó Latãozinho E do Marquinha Mostra aí, Marquinha Cadê o teu? É o meu número Vou puxar lá o meu Vou soltar esse dano aqui, meu Vai, vai, vai Já foi um Já foi um Já foi um É, assim, não tem vento aí Vai, vai, vai Bora Bora Vai lá Ó aí, viado, o vento, vai lá Vai lá Vai lá, vai, vai Vai lá, vai lá Vai, vai lá Ó aí o vento, viado Vai, João! Para o carnero subir logo, eu quero cortar o carnero! Agora eu vou dar um carro, vamos lá. Vai, vai, vai! Vai, vai! oi 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 oi